Sabe, rapaziada do YouTube, olha quem eu encontro aqui, em Santander perdido, hein? Olha só, o homem tá aqui, hein? Olha ele aqui, ó. Famoso DR Thug. Ah, o carro, a nave do cara aí, ó. Olha a nave dele, ó. Ó, as duas seguidoras, acabamos de ganhar duas seguidoras, ó. Aqui, ó, aí, ó. Cê tá doido, hein? É uma seguidora nova, hein? O carrão do homem aí, ó. E tá ali, hein? Famosinho tá ali, ó. Ó, ganhei logo um presente, já, ó. Cê tá doido. Perdido em Santander, hein? Terra e Thug. Lógico que não poderia faltar de mostrar quem? Casca de bala, né? Chama o casca de bala aí, ó. Cê tá doido. Bota um filtro nesse negócio aí. Espeça tudo, hein? Olha quem tá em Santander aqui, ó. Olha aí, motoboy. Olha quem tá aqui. Santander. DR Thug, hein? Cê tá doido. Tá doido, motoboy. É isso aí, pessoal. Cês viram aí. Foi a primeira vez que eu encontrei o Thug. Eu já tinha encontrado ele no evento, mas não deu nem pra gente trocar ideia que tá meio que longe. Pô, passou e complementou. E hoje a gente se conheceu a primeira vez, né? E, mano, o moleque é humildade pura, véi. Moleque é humildade total, mano. Moleque da hora. Beleza? Um grande abraço. E aí, Thug. Valeu, hein? Pelo encontro aí. É nóis. Tchau. Tchau.